Tristeza não tem fim Felicidade, sim A felicidade é uma pluma Que o vento vai levando para a lua Boa tarde leve Mas tem uma vida breve Precisa que o vento se para A felicidade do próprio Paris A grande ilusão do carnaval A gente trabalha Um maio inteiro por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei O ter pirata onde te artimei Pra tudo se arca boa na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade, sim A grande ilusão do carnaval A grande ilusão do carnaval A grande ilusão do carnaval A CIDADE NO BRASIL Ah, felicidade é uma gota, teufaio numa pétala de flor. Via tranquila, depois de regossila, e cai como uma lágrima, te amo. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores de amores, de todas as cores, tem nios de passarinho.